Fala meus amigos, aqui quem fala é Boni do canil Boni Buqueni. Hoje estamos falando aqui direto do canil e respondendo uma dúvida que muitas pessoas sempre perguntam para a gente sobre se pode dar carne para filhote. Bom, para quem não sabe, os cães são carnívoros por natureza. Então, na verdade, o que hoje tem aí é o mercado, que vende ração, que é vender ração. Nada contra quem faz uso de ração, mas nada impede que você dê outra fonte proteica para o seu animal. Então, por exemplo, carne de frango, pescoço de frango, carcaça do frango, as pertences de frango, em modo geral, podem ser administradas com tranquilidade para o seu animal. E é uma forma também hoje de você reduzir o custo da sua criação. Então, pode dar uma carninha de frango sem excesso de gordura, uma carne bovina sem excesso de gordura. Então, meus filhotes aqui, a partir dos, talvez no máximo, 30 dias, 35 dias, dependendo do desenvolvimento de cada ninhada, ele já se alimenta tranquilamente de carne, frango. E é isso aí, nunca tive problemas, que é uma coisa natural para o cachorro. Ele é um carnívoro por excelência, então não tem problema nenhum você oferecer carne para o seu animal. Então, a experiência que eu tenho aqui é isso. Porque é um carnívoro animal que a carne é o alimento principal do cão, se fosse na natureza. A gente que improvisa e coloca outros alimentos, como cenoura, beterraba, essas coisas. Então, e aliado a isso, você pode também colocar alguma suplementação, alguma polivitamínica. E se você não tiver muita experiência, procure uma ajuda especializada. Mas a carne pode ser administrada normalmente. Eu faço aí o uso diário de frango, ocasionalmente carne bovina, limpeza de fígado de boi. Fígado de boi também te admite em pequenas quantidades, porque solta o intestino do animal. E no mais é isso, pessoal. Valeu, então um vídeozinho curto aí, muita gente com dúvida, né? Mas você pode alimentar seu filhote aí com carne, principalmente carne de frango, mais magrinha, sem muita gordura. E vai ser muito bom para a saúde dele. Então, valeu, muito obrigado. E vai ser muito bom para a saúde dele.